É volta, é volta. Uma mãe sem notícias. Este é o drama de Dona Maria de Lourdes, em busca do filho que sumiu após fugir de um hospital. Doar. Esta é Maria de Lourdes Celestino, e este é o filho dela, Maxuendon Allison Celestino. O jovem foi hospitalizado na tarde da última quarta-feira, no Hospital Alfredo Gugel, na manhã daquele mesmo dia, o rapaz de 24 anos tentou tirar a própria vida, com um golpe de faca no peito. O fato aconteceu na cidade de Campo Redondo, região trairi do estado. Após ficar internado dois dias, Maxuendon simplesmente fugiu da unidade hospitalar, e desde então não deu mais notícia. Fui para lá para ficar com ele, só que ele disse, não mãe, pode ir, não se preocupe, porque enquanto eu fui pegar uma roupa em casa, que eu estava sem roupa, e aí fui, fui lá, ele estava tranquilo, então os amigos, tinha umas pessoas lá, que estavam, umas pessoas lá, disse, não senhora, pode ir, que nós toma de conta dela aqui, enquanto a senhora for em Campo Redondo, mandar qualquer pessoa, né, aí eu confiei, né. Para contar detalhes sobre a espera angustiante dessa mãe, nós viemos até a cidade de Estremóis, onde mora o irmão de Dona Maria de Lourdes. Ela espera encontrar o filho, que depois que se tornou alcoólatra, também passou a sofrer de problemas psiquiátricos. Em Campo Redondo, todo mundo, está todo mundo aperreado, a família, os pessoal conhecem ele, que ele é uma pessoa boa, ele não é usuário de droga, graças a Deus, meu filho, ele é uma pessoa boa, só que ele tem o vício, assim, ele estava contra, né, bebe, mas sobre isso aí, ele é uma boa pessoa, todo mundo gosta dele em Campo Redondo, eu estou muito aperreada, muito aflita, e eu quero, eu quero encontrar ele, né, porque, desse jeito, não dá. Quem tiver alguma informação, no paradeiro de Max Wendel, Max Wendel, Alisson da Hora, basta ligar para os telefones 8877-3671 ou 9138-8012 e falar com Dona Maria de Luz, esta mãe aflita que acabou de falar com a nossa equipe consultora.